Com um investimento de 100 milhões de reais, a nova estação de tratamento de esgoto da Sanepar em Pato Branco deve ser concluída até o final do ano. A nova estação agrega tecnologia moderna que vai ampliar a coleta e melhorar a eficiência do tratamento. Quase chegando aqui na estação de tratamento, a Sanepar construiu este duto, quase um metro de diâmetro a 13 metros de altura do solo. Por aqui vão passar todos os dias mais de 12 milhões de litros de esgoto por dia. Mas a capacidade já está dimensionada para o dobro, 24 milhões de litros por dia, o que garante esta obra para os próximos 20 anos. Na visita ao canteiro de obras, fomos acompanhados pelo gerente de projetos da Sanepar, Áureo Manuel Bonilha. A nova estação de tratamento de esgoto, a ETA e Pato Branco, terá vazão de 210 litros de esgoto por segundo e destaca-se pela tecnologia de alta eficiência no processo de tratamento. A Sanepar fez a licitação da obra no ano de 2021 e a obra já começou com mais força total durante o ano de 2022. E conforme o planejado agora do ano de 2023, estamos concluindo ela e iniciando as etapas de comissionamento e pré-operação da estação. Além dessa estação ter quase o dobro de capacidade, a outra estação tem capacidade para tratar 150 litros por segundo, essa que chega a 210, ela tem mais tecnologia embarcada. Então ela tem um sistema de tratamento aeróbio que não gera odores, além de ter já todo um sistema mecanizado de tratamento e desaguamento do lodo gerado. A nova estação está sendo construída às margens do contorno norte, ao lado do Rio Ligeiro. E quando entrar em operação, vai permitir a desativação da estação de tratamento de esgoto do bairro Frarum, pondo fim às reclamações da população do entorno que hoje convivem com o mau cheiro que exala do local. A Sanepar está finalizando a implantação das redes coletoras de esgoto nos bairros São João, Alto da Glória e São Pedro. Pato Branco conta hoje com 83,24% no índice de atendimento com a rede coletora de esgoto, níveis considerados de primeiro mundo. Essa obra representa mais um dos investimentos que a Sanepar está executando dentro do seu plano de investimentos para universalização aqui no estado do Paraná e ela vai garantir aí os próximos 20 anos de atendimento em média. Então agora com essa nova estação ela vai permitir que os investimentos continuem em Pato Branco, visando atendimento de 95% de atendimento do município de Pato Branco. A Sanepar tem no seu plano de investimentos para Pato Branco implantar novas redes para atender até 90% da população até o ano de 2028.